Compostos antioxidantes naturais. Seria a lentilha uma boa fonte? Olá, eu sou a Ieda e este é o Minuto Bioquímica. A lentilha é uma das leguminosas mais produzidas e consumidas no mundo. Possui altos teores de proteína e, com isso, vem ganhando cada vez mais o paladar dos consumidores. Por ser uma excelente opção deste nutriente. Além disso, a lentilha é rica em fibras, carboidratos complexos, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Os compostos antioxidantes são importantes moléculas presentes nos alimentos e podem auxiliar na saúde do nosso organismo, reduzindo os efeitos deletérios dos radicais livres, como reações de oxidação, que podem levar ao envelhecimento precoce e ao aparecimento de doenças crônicas. Procurando aproveitar ao máximo esse potencial, o nosso grupo de pesquisa decidiu estudar como a hidrólise enzimática pode melhorar as propriedades antioxidantes de lentilhas. A hidrólise enzimática é um método que utiliza enzimas para modificar e liberar compostos de interesse na matriz alimentícia, sendo um processo ambientalmente amigável e sustentável. Em nosso trabalho, foram avaliadas diferentes combinações de enzimas comerciais, além de parâmetros como temperatura e pH, no sentido de aumentar as propriedades antioxidantes das lentilhas, possibilitando assim um aproveitamento maior de todos os benefícios que esses grãos podem oferecer. Após as avaliações, percebemos que o tratamento enzimático resulta em alterações positivas nas propriedades biológicas das lentilhas, resultando em aumentos superiores a 100% na atividade antioxidante em comparação às amostras não hidrolisadas. Os resultados dessa pesquisa foram publicados na revista Biocatálise and Biotransformation. Para mais informações, basta acessar o artigo pelo QR Code ou clicar no link na descrição do vídeo. Para conhecer mais sobre os nossos trabalhos, conecte-se com a gente!